Música Nós sempre na onda Se tá carente me chama Nós tá de marola Multiplicando essas notas Com a grana no bolso Motivo do meu esforço Atrás do tesouro Todo banhado é ouro No cap, no love Só cash, passando a visão Nos tour, só seste Com hash, queimando balão Com a B do lado, tá chique De Louis Vuitton Nos tour, com o mozo Cê sabe que eu tô na visão Bebe, você sabe que a vibe não cai Me liga quando sente saudade Bebe, nessa onda eu tô high Ela é descendo demais Bebe, você sabe que a vibe não cai Me liga quando sente saudade Bebe, nessa onda eu tô high Ela é descendo demais Se perdeu do teu caninho Deitando acordar Agora as mensagem no celular Eu juro eu não consigo lembrar Acordei numa ressaca Bebendo dos iguais Whisky no copo com ice Bebe, você tá demais Chamou a atenção do Dubai Se perdeu dessa madrugada Eu quero mais um pouco desse gole Eu já não lembro mais de nada Depois que a gente deu aquele rolê num post Aproveita baby que hoje é tudo nosso Se eu gasto essa grana é porque eu posso No love, só cash, eu foco no copo No cap, no love, só cash, passando a visão No estudo, só cash, com cash, queimando balão Com a B do lado, tá chique de Louis Vuitton No estudo, com o moço, cê sabe que eu tô na ação Bebe, você sabe que a vibe não cai Me liga quando sente saudade Bebe, nessa onda eu tô high Ela é descendo demais Bebe, você sabe que a vibe não cai Me liga quando sente saudade Bebe, nessa onda eu tô high Ela é descendo demais Gugu te lhe o envio pra dar bem Tá se acostumando que essa vida é cara Que mata o seu acervo Que é roupa de grifo e se banha em prato Eu sei que tu gosta né Eu só vai e não paro né Dinheiro na conta né Nike no peito e Lala no banhão Tem mais senatins invejoso sem mod Invejoso sem mod com mais senatins Eu resisto a copiar como a gente se mod Fazendo meu corre com danos de sangue Bebe, eu gosto quando a gente se envolve Gastando essa grana na corte e te vende Porque no meu corre pra eu não segura um revolto Vivendo a minha vida e não tem pra ninguém Bebe, você sabe que a vibe não cai Me liga quando sente saudade Bebe, nessa onda eu tô high Ela é descendo demais Bebe, você sabe que a vibe não cai Me liga quando sente saudade Bebe, nessa onda eu tô high Ela é descendo demais Ela é descendo demais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau